De marcação da equipe do Moarama, de cima. Bateu bem, Caçapa! Gol do Pato! Peru abre a lata do Moarama! De falta, bateu seco na bola, você vai ver de novo, ela contorna o Augusto. O Alenon estava esperando, ficou um canto aberto ali. Ele chuta, passa embaixo. Importantíssimo para a sua equipe, além de ter feito o gol. Olha a ligação direta, o goleiro fora do gol! Gol do Pato! De novo, de novo o Peru! Prêmio para quem trabalha, ele está ali. Aproveitando para respirar, ele fez tudo no segundo tempo. De primeiro ele toca na bola de pé direito, a bola encobre o Alen e vai embora. Muitos desarmes e recebe esse presente. Isso é uma eternidade no futsal, tudo em aberto. Bola para o meio! Gol do Pato! Gol do Pato! Para o Moarama na bola parada também. Diminui o time visitante no escanteio. O Mura devolveu. Que beleza de jogada até o passe na vertical. Cai o Jotinha! Que assistência! Douglas embaixo do gol, só manda para a rede. 2 a 1. Tem jogo! Tem muito jogo, Sandrinho! Foguinho tenta avançar. Perdeu! Perdeu! Aí veio o Augusto! Limpou o goleiro para fazer golaço! Gol! O do Pato! Augusto no talento, na habilidade. Rouba a bola! Coast to coast, de uma ponta a outra. Dribla o goleiro, finta o goleiro e rola para o fundo no gol de o Moarama. Veja aí a roubada em cima do Foguinho sem falta. Ele leva. Falcone saiu. Pinteou. E tocou a bola. Resvala ainda no poste e vai para o gol. 3 a 1. Que espetáculo, Sandrinho! Ah, um espetáculo mesmo. E aí o Augusto falou. Caio. Mura. Era para o Douglas. E agora o contra-ataque. Perim virou para o gol! Gol! Do Pato! João Lucas confere mais um. Embaixo da trave, só teve que deslocar. Na transição rápida do Pato, o Perim que passe. E o chute do Thiaguinho ao Lefalcone ficou no caminho. E o João Lucas lá embaixo só conferiu. Quarto gol do Pato, gol do bicampeão. Pato, 4. Um para o Moarama. E o Perim estava pedindo aqui, ó. Bola para o meio. O Ramon pegou. Está sem goleiro o Augusto. Desacelera um pouquinho o Pato. Travou ali o Peru. Perdeu para o Augusto. Pode pintar mais um. Gol! Caio, Jotinha! É do Moarama descontando no finalzinho. Pegou com raiva. Você vê ali a saída errada. O Peru perdeu. Desarmado pelo Augusto. Sobrou no Caio. Ele pinteou. Armou e bateu. No contrapé do Ramon. Bola no alto, no fundo da rede. 4 a 2, Sandrinho. É, a gente vê a jogada aí. O Augusto ganhou o pé de ferro. Dividida com o Peru. E ela sobrou para o Caio, Jotinha. Ele levou para a sua perna direita. Chum!